E vamos conferir como ficou Street Fighter V com a nova atualização de setembro. Vamos ver como está o novo lutador Urien, e claro, conferir o que tem de novo pra nós. Música E é isso aí gurizada, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez trazendo o update do Street Fighter V, cara. É, eu tô, né, né, primeiramente vamos começar por aqui, cara, missões atuais, isso aqui é as missões diárias, que a Cap comprometeu desde o lançamento e não cumpriu, né. E agora ela lançou nesse update aí, que além do Urien, né, e outras coisinhas mais, veio as missões atuais. Ó, o que que temos aqui, ó, use a V-Skill 10 vezes, né, que já terminou, dias restantes. Eu tô fazendo esse vídeo no sábado de noite, né, que é o único dia que eu consegui fazer, certo, o vídeo. Mas aqui temos aqui, ó, use a V-Skill 10 vezes, aí você ganhava 100 Fight Monies, né. Temos ali também, ó, tarefa urgente de Sakura. Deixa eu botar pra baixo aqui. Tem 4 dias restantes ainda, a recompensa é 5.000 Fight Monies. Né, joga uma partida ranqueada, tem 4 dias de restantes, né, recompensa é 1.000. E é isso, cara, esses aí é os desafios diários, né, já comecei a bugar, cara, que tá tarde da noite, já comecei a bugar aqui. Mas é os desafios diários que temos aí, então, pra ganhar Fight Monies, né, mais facilmente aí, certo, bacana, cara, isso aqui é bacana. Vamos fechar aqui, beleza, no menu inicial, cara, eu vou apresentar pra vocês o Urien, certo? Pra começar, eu vou apresentar pra vocês o Urien, e depois a gente vai passar pros outros, as outras novidades aí, que veio com esse modo, com esse update, né. Então vamos aqui em modo história, e vamos ver como é que tá o Urien, cara. Pra quem não conhece o Urien, história individual, eu já joguei o modo história dele aqui, certo? Vamos lá. Pra quem não conhece o Urien, cara, ele veio de Street Fighter 13, né, um personagem lá de Street Fighter 13, é o vice-presidente da organização secreta, né, meu, a Illuminati. Aí, né, tão temido Illuminati aí. Vamos apertar aqui, então, na primeira, e vamos ver qual é que é. No decorrer, eu vou explicando pra vocês aí a mecânica dele, o mecanismo, apesar de não conhecer muito bem ele, mas vamos embora. Então, vamos lá. Ah, tá louco que tá de tanguinha, cara. Os caras têm que inserir o cara com tanguinha. Aí, beleza, cara. Então, vamos lá. Ah, já veio especial, não queria que eu fosse. O skill dele é esse aqui, né? O V-Trigger, aliás. Ele solta uma placa de choque ali. Que é o padrão dele, né? É o... Ah, pisteu, rapaz. Não deu nem picheiro, peladão. Ele solta uma plaquinha ali, cheia de energia. O que faz um escudo atrás do oponente, tu pode combar, né? Fazer hits aí, né? Combinhos com essa placa aí, carregando ali nas costas do oponente. O que faz um escudo atrás do oponente. O que vai ser? O que vai ser? Nashu no socei ni 少々問題 少々 シャドルが全世界への進行を基としたチェーンズ計画 情報によれば その開始までにさほど時間は残されていないようです 肉体の修復を間に合わせるため 研究所にあるイレブンの素体をご提供願えないかと 泥人形ごときに随分と就寝しているようだな 少々問題が 少々な シャドルが全世界への進行を基としたチェーンズ計画 情報によれば その開始までにさほど時間は残されていないようです 肉体の修復を間に合わせるため 研究所にあるイレブンの素体をご提供願えないかと 泥人形ごときに随分と就寝しているようだな ナッシュがベガに向ける復讐心 戦闘能力は他に変え難いものです そのようだな 議会から必要に要請が来た あの老いぼれどもを動かすために支払った対価 決して安くはあるまい ユリアン様の研究所では 随分と自由に研究を行われているようですが 議会は 議会の名を出さずには まともに話もできんと見える 素体などいくらでもくれてやる せいぜい泥をこね回しているがいい 感謝いたします ユリアン様 お客様の器を見る お客様の器を見る やはりな 何をだ どちらかと言えば それはこちらのセリフ あるいは 一人の人が SRの研究所で 何をしているのかしら 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 そういえば 最近各国で 用人の不信心が発生しているの 性別 国籍 職業 すべてがバラバラだけど 情報を洗っていくと ある組織とのつながりが見えてきた 近々世代交代でもあるのかしらね その時 あなたには それはここにいることの関係を探れば うっ vered 伝えしと お苦しりたかろうと よの目にふれるところであれば 今回の関係を saw だが うっ ノスプラクエレトリカい ああ ええ わが完成 とりまわるのであれば 話しは別だ うっ うっ Não se torna! Você vai ter um lugar? Eu sou o que é o que é o que é o que é. Você vai trazer o que é o que é o que é o que é o que é. Se você pegar isso, você vai ter que fazer. Você tem que ter o que é o que é que é. Você não precisa saber o que é você. Hum, tá bom. Vamos lá. Mas é grande, Yamada. Você pode colocar um pouco de colorado para o Tetsuke? Eu acho que você pode concorrer com você. Pense-se! Bawrog sempre olhou grande, né? Esse chute dele aqui, de cima para baixo, é ralado, né, meu? Beleza, meu. Que curia em ter, então? Deixa eu afastar o Bawrog, cara. Meia luz soco, cara. Ele toca o raio. Meia luz soco forte toca para cima. Só que estratégia, né, meu? Estratégia aí e já era Dá uma cotovelada, ó E toca o raio pra cima Assim, rapaz, deixa eu pegar Agora pegou e não consegui fazer Vamos fazer o KO do cenário Ah, não deu Tinha que colar ele no cantinho O KO do cenário eu vou conseguir fazer Só colocando pra dois lá, cara Tá mais tranquilo Nossa, engoliu o poderzinho do guri E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Fazendo isso aqui eu ganhei Fight Mangos Porque era um dos desafios Jogar o modo história Certo? E os desafios diários Eles vão variar De acordo com o que você vai completando Claro que todos eles tem um tempo limite Para você cumprir Para você poder fazer Beleza? Vamos voltar aqui então O que me decepcionou Primeiro vamos aqui na loja Quero mostrar para vocês aqui Cores Isso aqui veio também no update Cores alternativas Cor de DLC Os packs Que bacana Isso aqui é para as roupas Roupas alternativas Certo? Esse aqui eu já tenho Pelo jeito Cara Cor original As cores Coisinhas aí Beleza Aqui é as roupas originais Aí é o modo história Cor história Para vender Beleza? Isso aqui veio também no update Certo? E veio isso aqui Cara Que me decepcionou Certo? Por que? Porque eu estava esperando o modo arcade Cara Eu quero o modo arcade É muito bom jogar online? É bom jogar online Cara É legal É legal O problema é os lags Que as vezes tu entra em umas partidas Eu não sei o que acontece Simplesmente o troço começa a ficar ruim Os caras estão perdendo E começa a ficar ruim do nada Entendeu? Então isso irrita Isso irrita O multiplayer irrita por causa disso Que tem gente que não sabe perder Certo? Então assim ó Eu estava esperando o modo arcade Porque como vocês sabem Eu sou um cara Mais casual Cara Eu gosto de jogar mais sozinho Ali na minha As vezes Dificilmente cara Dá aquela vontade De desafiar alguém em multiplayer Mas eu sozinho cara Então eu estou esperando ainda O modo arcade clássico Velho Do Street Fighter Clássico Aquele que tu tem ali Escolhe o personagem E vai seguindo Certo? Vai seguindo cada oponente Até chegar no último chefe ali X E fazer uma zeratinazinha Modo clássico Eu estou esperando isso Mas não A Capcom fez isso aqui Certo? Isso aqui já era para ter também Mas não Isso não é modo arcade Certo? Eu acho que eu entendi errado Eu quero acreditar nisso Cara Que eu entendi errado Certo? Que o modo arcade Que eu vi Certo? Quando eu fui fazer a notícia Eu devo ter entendido errado Espero eu Que eu entendi errado Mas vamos lá Então Isso aqui é o modo Que foi posto também No update Certo? Jogador 1 vs jogador 2 Que é o versus normal Jogador 1 vs CPU Certo? Ou CPU vs jogador 1 Daí você troca de lado Fica no lado Do player 2 Então beleza Vamos apertar aqui Aqui você tem a configuração De controle Rounds 5 Vamos deixar em 5 Tempo de partida 99 Dificuldade Cara É meio Né? Tu botar no 8 Já tem um desafio bacana Mas como eu vou curir Em cara Eu vou deixar no 4 Aqui mesmo E já era Aí prosseguir partida Quero aproveitar e mostrar Pelo menos Algum exemplo Né? Ou alguns exemplos De De chaos Né? Dos cenários Bacanudos aí Beleza A gente tem cenários Aqui então Parece cara Parece que esses cenários Aqui Esse daqui Da praia Certo? E Do Nash E do Balrog Também Esse aqui também Eu acho Não tem Chaos de cenários Certo? Finalizações aí Não tem Tem gente Chamando também De fatalite Fatality de cenário Mas Cada um chamando Que quer né cara Parece que não É esses aqui Só que tem Então a gente vai escolher Algum aqui Bacanudo De repente Esse da Índia Vamos meter a Índia Vou mostrar Alguns exemplos Pra vocês Certo? Vou ir com o Rio Cara Não Vamos meter o Orien Que eu quero explicar Mais coisinhas Pra vocês Original E vamos Com o Orien Agora Traje de batalha 1 Quero mostrar pra vocês Mais ou menos A mecânica dele também Apesar de eu não conhecer muito Não tive tempo De pesquisar o personagem Pra fazer um vídeo Mais né Elaborado pra vocês Porque essa semana Foi muito doida Cara Mas Vamos ver o que a gente Descobre aqui juntos Vamos aprender juntos Como eu fiz com o Balrog A Jury Eu não fiz ainda Tem que mostrar a Jury Pra vocês Então isso aqui Essa magia Meia luz Soco Lembrando que eu estou fazendo Soco médio Soco forte Ele toca pra cima Então você dá Cotovelada Não pegou Dá cotovelada Que ele vai Vamos ver a finalização Do cenário Nossa senhora Não mexe com os elefantes Meu querido Vamos pro outro lado Aqui Vem Vem filho Aqui Ah não pega Ah é assim então Vamos ver Fez minha yoga Bem legal Isso ficou divertido Vai ser legal jogar Multiplayer Por causa disso aqui Agora É meio que uma Humilhação Né cara Ah você carrega Também Que mais que ele tem Cara Ó Ó Dois segundos Carrega dois segundos Pra trás Pra frente Chute Ele dá Ombrada Certo Ó Dois segundos Carrega dois segundos Pra baixo Pra cima E chute A famosa Ajoelhada dele Né cara V trigger dele Eu já mostrei Né Aquelas placas Elétricas Que ele toca E o especial dele É aquele que eu fiz Ali cara Critical art Dele né Eu chamo de especial Cara É um costume Certo Tem gente Que não curte Muito eu falar Assim Mas é um costume Meu cara Chamar de especial Eu na Cresci assim Cara O certo É critical Né Ou No caso Do street fighter 4 Tinha o ultra Combo Né Então Mas é um Enfim Beleza Vamos tentar Cara Voltar Seleção De estágios Né E vamos Escolher outro Aqui agora Pra ver Outro que a gente Não Tem o da cozinha Lá né Mas aquele da cozinha Já tá batido Né Todo mundo Já mostrou Inclusive Na apresentação Da demonstração Que eles fizeram Lá Nos campeonatos Mostrou também O que a gente Tem aqui Então Vamos aqui Meter mais Esse aqui Cara Dessa vez Eu vou com Ryo Certo Ryo Tadarai No Sachi Botar Orien Aqui Ryo Nel Vem Próximo Quando Na minha Prisão Tadarai 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 Não se preocupe, eu vou te atingir rapidamente. Round 1, luta! Vamos ver se ele está sem o chapéu. Já caiu o chapéu também. Caiu o chapéu do guardinha lá. Vamos ver se vai assim. Não está colado. Ah, foi. Atravessou a parede, negão. Cara, isso aqui ficou divertido, cara. Isso aqui eu gostei. Bem legal. Vamos ver outro cenário, cara. Vou fazer um cortezinho rápido aqui. Estou botando para trás e chute para ele fazer. Esse movimento ele não faz. Beleza. Vamos ver. Arrebentou o banco. Tem gente roubando o banco. Peguei bem no meio do assalto, cara. Tinha uma numeração ali no cofre, né, cara? Será algum easter egg? Vamos voltar ali para ver qual é a numeração, que eu não prestei atenção. Um código. Vem, vem Yuri. Ah, está fechado já. Beleza. Vamos lá para o outro lado lá, vem. Provavelmente ele vai... Se eu fizesse primeiro aqui, né, cara? Ele ia ficar com o... Coisa do cachorro quente na cabeça, né? Beleza, vamos embora. Vem para cá, mano. Vem para cá. A cara do louco. Olha ali. Um jarro na cabeça, um vaso. Já foi também para o saco. Vai com estilo. Vai com estilo. Nossa. Bem legal, cara. Bem legal. Bom, e é isso, pessoal. Essas aí são as novidades, né, que o update trouxe aí, né? Infelizmente não foi dessa vez o modo arcade clássico que a gente conhece aí, né? Que eu estava esperando. Isso aqui para mim, cara, não é arcade, certo? Espero que tenham curtido mais esse videozinho, né? Né, pessoal? Mostrando para vocês aí o update, né? Novidade. O resto das finalizações do Chaos dos outros cenários eu vou deixar para vocês fazerem, né? Para não matar aí a curiosidade de vocês, acabar estragando qualquer coisa. Então eu deixo para vocês, certo? Grande abraço a todos então e até a próxima. Fui! Topio! Viu! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.